Eu não recebo um olhar, me tinha uma tristeza de tocar Na hora de me ficar, ficar, até cedo Se eu cobrou suas regras, mas aliás vem Se eu juro suas meras, ela me tinha mais fome Eu não quero só, eu não quero só 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 Você é demais como eu sou, exatamente como eu sou Você me faz querer ser melhor, que como eu te compreio É muito som, mano